Então, estamos aqui em casa, nada para fazer, está ali ó, está o corremão, corremão todo bonitinho, meu skate aqui ó, skate maneiro, cheio pela Santa Cruz, está ali ó, está aqui a vela, está o corremão, cala o louro, cala o louro, cala o louro, e aqui tem nada, e aqui tem nada para fazer, o sacado rock de live descalço, e aí? É, o sacado, então, gostou de cair, curte, batida, filha, já é, isso daí.